Adriane Teresinha de Oliveira Lopes dirigia o carro com placas de Belo Horizonte. Ela perdeu o controle na saída de uma curva e o carro foi parar em meio a algumas árvores numa ribanceira a cerca de 80 metros do asfalto. Militares do Corpo de Bombeiros foram enviados ao interior de Marmeleiro por volta das 10h15 da noite e resgataram a vítima que foi submetida aos primeiros socorros. Em seguida, a mulher foi levada para o atendimento médico pela equipe do SAMU. Legenda Adriana Zanotto